É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revista Oeste, trazendo as últimas informações, as últimas notícias do cenário político brasileiro, que não são nada agradáveis, não tem notícia agradável nesse governo. A gente tem apenas o rombo maior da história, tem que tocar sempre nessa tecla, o maior rombo da história, o Amor fez nesse ano de 2023, e por esse motivo eu acredito que esse pessoal vai acabar caindo se continuar nessa pegada. Digamos que esse ano faça maior do que o do ano passado, que a tendência se eles continuarem é essa, e aí os seus próprios amados, porque um já foi para a rua e deu ruim, seus próprios amados vão ir para a rua e vão acabar tirando ele, quando os poderosos chefões lá verem que seus próprios amados estão nas ruas para tirar ele, eu acho que eles vão acabar dando uma forcinha. Então nós passamos já do ponto, o senador Eduardo Girão, não sei se a produção tem a mídia aí já pronta, ele falou aqui no Oeste, nessa semana, sobre o que ele pensa a respeito disso, se a produção tiver eu queria colocar esse vídeo. É difícil entrar na cabeça que tenha esse tipo de aberração com jornalistas, passaporte retido, conta bancária congelada, sem rede social, que é o seu instrumento de trabalho, plataforma saindo do Brasil, como a gente teve aí, que não estão querendo, que não se submetem à ditadura da toga que a gente vive no Brasil hoje. Então nós estamos vivendo um caos institucional que está chegando no momento da decisão. Então vamos lá, nós estamos vivendo o que alguns senadores já estão percebendo, são palavras aí do senador Eduardo Girão. Eu quero colocar então alguns fatos da semana, foi tão bizarra que a gente não consegue nem colocar, né? O Carlos Bolsonaro, ele foi depor na Polícia Federal por causa de um print, tá? Por causa de um print, aí o print, se a gente tiver o print aí pode colocar na tela, viu, Gadelha? No qual, entenda, você tirar um print de algo, colocar lá nas redes sociais, falar assim, ó, alguém está dizendo isso, eu concordo, eu discordo, isso é motivo para você ir depor na Polícia Federal? Não, não é esse não, Gadelha, é o do Carlos Bolsonaro indo depor na PF, né? O print que ele próprio está lá explicando. E aí, ó, olha só isso aí, né? Aí é o Carlos Bolsonaro explicando um outro tweet dele, né? Então o tweet dele original, ele dá um print e fala assim, né? Olha só, né? O seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos. Aí ele teve que depor na Polícia Federal, porque o tal do guarda-diretor, o senhor Andrei, falou assim, isso aqui é ofensivo à minha pessoa, tá? Aí vai lá o Carlos Bolsonaro e escreve, né? Atualizando, indo depor por causa disso aqui, tá? Qualquer coisa, qualquer outra linha é desinformação. Bom, por que você precisa depor por causa de um print? Ou seja, quer dizer que essas autoridades, elas são inquestionáveis, elas são deuses. É uma teocracia que nós estamos vivendo. Não é simplesmente uma questão do tipo, ah, você não pode, sei lá, discordar de alguém. Não, você não pode não gostar de alguém. Você não pode mais olhar, assim, sei lá, você olha pra frente, você não pode virar de costas. Você talvez já tenha que se ajoelhar, talvez rastejar, sabe? Para esse tipo de autoridade. Ou seja, nós estamos vivendo um estado de idolatria. Um estado de uma teocracia com ícones. Aí o senhor falou sobre a revogação de provas aqui do caso do Dilma Armentes, né? Vamos lembrar. Nas últimas semanas. Revogação de multa da JBS, menos de 10 bilhões, tá? Tudo devolvido. Revogação de multa do Odebrecht, 3,8 bilhões. Agora, sabe quanto vai custar a sua taxação lá da brusinha da China? Eu tô lendo o tweet do Felipe Hermes. É 12 bilhões arrecadados por ano. Quer dizer, você vai pagar, meu amigo. Sabe aquela brusinha lá? Ah, olha, toda aquela discussão lá da Câmara que você passou um ano lá vendo. Ah, tributação, não sei mais o quê. O Haddad vai para isso, para isso. É para pagar as multas do Odebrecht da JBS. Você vai pagar. Eu quero colocar esse último print aqui que o Gadelha colocou, né? Esse print da quebra de sigilo aqui. Por causa do seguinte. Eles estão falando que existe uma BIM paralela. Quer dizer, eles jogam um termo e aquilo ali parece que virou um problema. A BIM paralela, a BIM paralela. Nossa, a BIM paralela. Isso aqui é o tamanho da quebra de sigilo que eles pediram sobre sites, tá? Sites de notícias. Pode ir passando aí, Gadelha. Porque assim, olha quantas coisas eles pedem, né? Eu quero todas as suas informações privadas. Eu quero suas fotos. Eu quero as fotos dos seus contatos. Eu quero todos os seus e-mails. E não troque a ordem das pastas, viu? Eu quero ser histórico de geolocalizações. Eu quero saber por qual antena seu celular passou. Eu quero saber... Eu quero a cópia do seu iCloud. Eu quero saber todos os aplicativos que estão no seu celular e no seu computador. Eu quero saber o seu histórico de vacinação, o seu histórico de saúde. Eu quero saber o que você já tomou no SUS. Eu quero saber o que aconteceu com o seu cartão de crédito. Eu quero saber não sei mais o quê. Isso foi o que a CPI da Covid fez, tá? Com sites de notícias. A CPI da Covid, pela lei, pela lei, ela poderia investigar o seu objeto de investigação. É a falta de oxigênio no Amazonas. O que sites de direita tem a ver com isso? Aí você pode falar assim, ah, mas isso foi otorgado pelo STF. Ora, se foi aprovado, não é que isso aí virou lei. Igual eu vejo o jurista falando na mídia o tempo todo. É que ao invés de ter um criminoso, tem dois. Pronto, entendeu? É isso aí. A lei diz, a CPI pode investigar o seu objeto de... Definido. Ela foi lá, saiu investigando todo mundo. Aí agora, você vê, né? Eles falam de abim paralela e falam de bisbilhotagem. Agora virou, né, bisbilhotagem. Ah, querem saber da vida privada por causa de um software que tinha geolocalização. E pegar todas as mensagens, pegar a cópia do... O que a CPI vai conseguir pegando fotos pessoais das pessoas, pegando histórico de buscas no Google? Tá, que querem saber disso. Aí você me diz, quem é que tá bisbilhotando quem? Quem é que criou uma abim paralela? Quem é que faz inquéritos ilegais, inconstitucionais, que a PGR já mandou arquivar e pela Constituição é obrigado a arquivar e continua fazendo isso pra cima e pra baixo. Nós temos um estado de bisbilhotagem no Brasil e que não é um estado democrático. Muito bem. Senhor Carlo Cauti, boa noite mais uma vez. Só antes, deixa eu dar dois recados muito rápidos aqui. Bom, primeiro, mais uma vez, o link que nós utilizamos pra transmissão exclusiva do Estúdio West teve um problema na abertura do programa. Então nós seguimos aqui, olha aí, com 40 mil pessoas nos acompanhando direto do Oeste Sem Filtro. Então, aquele link você descarta. Teremos um outro link, se é que já não tá no ar, eu acho que sim. Exclusivo, como nós sempre fazemos. Mas eu quero agradecer aqui a você que nos achou pelo link do Oeste Sem Filtro, que tá acompanhando a nossa transmissão. Vem com a gente, com a Família West, desde as 15 para as 6 da tarde. E o segundo, que muita gente também tá perguntando, cadê a Cris, cadê a Cris? A Cris tá dando um tempo numa jornada nova, que ela resolveu participar, mas tem aqui todo o nosso carinho, estará sempre com a gente de alguma maneira. Cris mora no nosso coração. A gente já aproveita pra deixar um beijo aqui já pra ela. Eu ia falar isso mais pro final do programa. E Carlo Cauti, como eu disse, o nosso italiano brasileiríssimo, passa a fazer parte aqui do nosso programa todas as quintas-feiras. Então, beijo pra você, Cris, e até já. Ah, inclusive, Sr. Carlo Cauti, repasso a mesma pergunta. O que nós estamos assistindo no Brasil é, acho que essa palavra que vocês estão vendo aqui, diz tudo, injustiça. É isso que nós estamos... Ali tem o dedinho, né, na balança, que só pesa pra um lado. E é só pro lado direito. Pois é, Silvio, mas eu me pergunto por que você citou casos em que a Polícia Federal foi, além do que era escrito no mandato, né, foi sequestrar objetos, telefones celulares que sequer estavam no mandato. Por que a Polícia Federal, por que os agentes não se recusaram a violar a lei? Por que os agentes que juraram de servir o país, a Constituição e o seu povo, simplesmente não se recusaram em aplicar uma ordem, evidentemente, legítima, se não ilegal? Por que, por exemplo, outros órgãos de segurança simplesmente não estoparam, não pararam essa escalada, esse surto antidemocrático que estamos vendo? Quando eu vejo esse tipo de citações, por exemplo, a declaração desta quinta-feira do ministro Alexandre de Moraes, que disse, estou pegando aqui as frases do ministro na cerimônia de inauguração do ano judiciário e o ministro disse que quer criar, abre aspas, uma parceria, um grupo com o Ministério da Justiça para mapear pessoas que, abre aspas, atentam contra a democracia, fecha aspas. Ou seja, o que é atentar contra a democracia? Onde se é escrito isso de forma clara? Quais são os comportamentos que codificam isso? E por que uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral, que o ministro Alexandre de Moraes preside, e o Ministério da Justiça para mapear as pessoas? Ou seja, eles querem o quê? Querem saber da nossa vida pessoal, querem saber das nossas fraquezas, eventualmente, querem ter posibilidade de utilizar isso contra as próprias pessoas? Porque isso aqui tem um filme muito interessante, de alguns anos atrás, um filme alemão que se chama A Vida dos Outros, onde que conta a história de uma entidade chamada Stasi. A Stasi era a polícia secreta da Alemanha Oriental, não por acaso se chamava Ministério para a Segurança do Estado. E lembrando também que o Muro de Berlim, que foi construído pela Alemanha Oriental, se chamava Muro de Proteção Antifascista. Antifascista porque justamente era contra a Alemanha Ocidental, que era chamada de fascista. Alemanha Ocidental, país capitalista, por onde os alemães orientais fugiam. A Alemanha Oriental era um país comunista, os alemães orientais fugiram para a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental fez um muro para impedir isso, o muro chamava Muro de Defesa Antifascista. E o Ministério de Segurança do Estado da Alemanha Oriental, nada mais era que a polícia secreta, que escutava, bisbilhotava a vida de todos os cidadãos, os milhões de alemães que tiveram azar de morar na Alemanha Oriental, que se chamava, por sinal, República Democrática Alemã. Toda vez que tem um país que se chama país democrático, alguma coisa, é geralmente uma ditadura. República Democrática. República Democrática do Congo, Coreia Democrática, Coreia do Norte. Todo país que tem democrática como nome, normalmente uma ditadura. Então, já cheira mal essa parceria para mapear pessoas que atentam contra a democracia. Mas o que essa parceria vai fazer? Vai verificar onde as pessoas foram, com quem elas falaram, e liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, a liberdade de opinião também, a liberdade de criticar os abusos, como estamos fazendo aqui. Então, de fato, vivemos um estado de absoluta ilegalidade, de quebra da normalidade democrática, um estado de exceção e, cada vez mais, e essa é a parte positiva, a esperança que a gente está vendo, tem muita gente no Congresso que está acordando. Até os senadores que estavam em um torpor, desde o começo do ano, começaram a acordar. Muitos deles começaram a perceber que os próximos poderiam ser eles. Eu falei até com alguns deputados que não são da base bolsonarista, que tiveram palavras duríssimas contra o Bolsonaro no passado, e todos eles me falaram isso nas últimas semanas, que estão com medo. Vários deputados federais têm medo que os próximos poderiam ser eles, pela simples crítica que eles estão fazendo no âmbito, no alvo da democracia, do púlpito do Congresso Nacional, contra a atuação, evidentemente, ilegal do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, vivemos um estado de exceção e vamos ver se o Congresso, que deveria, ele sim, restabelecer o equilíbrio entre os três poderes, vai atuar para parar, para frear essa derrocada democrática. Perfeito. Bom, queria trazer só mais uma notícia que, já que estamos falando de injustiça, foi publicada hoje, a manchete em vários portais, inclusive nós publicamos no nosso site, revistoeste.com, de que Anderson Torres, vocês se lembram do Anderson Torres? Ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, depois comandava a área da segurança no governo do Distrito Federal e foi preso, passou meses preso por suspeita de que teria alguma, teria promovido alguma facilitação por conta do tumulto do dia 8 de janeiro, foi investigado por conta de um único golpe com minuta. Nossa, 14 horas, vão tomar, aquela babuzeira que a gente está acostumado a ouvir na assessoria de imprensa na televisão. Pois bem, Anderson Torres, hoje, circulou a notícia, Fabi, de que não foi encontrado nada contra ele. Quem vai reparar os quatro meses que Anderson Torres passou na cadeia, perdeu 20 quilos, fora o transtorno psicológico, longe da família, a imagem, a reputação arranhada, ficou preso. Quem vai reparar o que aconteceu? Repasso a pergunta para a Fabi, o Flávio mandou aqui no nosso grupo de WhatsApp, desculpe que me alonguei demais no comentário anterior, então, por questão de isonomia aqui, Fabi, você tem 16 minutos para comentar, depois o Carlo Couto tem 14. Eu vou trazer um pacote de vírgula, assim, quando eu precisar eu jogo aqui do lado. Ah, desculpa. Bom, mas a sua pergunta é muito boa, porque ninguém vai reparar o que o Torres sofreu, o que ainda sofre, né, porque a gente precisa olhar com esse olhar de realidade. Essa decisão é da parte cível. Infelizmente, no Brasil, quando você tem uma condenação cível, ou um processo cível, um processo penal, o penal, às vezes, faz coisa julgada no cível, mas o contrário não. Então, essa decisão deveria valer, né, o Alexandre de Moraes podia olhar e falar, ah, é verdade, né, essa peça aqui está um pouco política, uma peça política, a decisão ali não tem nada a ver com a realidade dos fatos e com a realidade da lei, mas no penal, aí quem decide é o Alexandre de Moraes, que é o relator. Então, vamos ver como será esse paradigma. Sei que muitos têm receio, aqui eu estou falando do mundo jurídico, né, de dar alguma decisão, então, parabéns aí a quem assinou a petição do Torres, falando a pura verdade, né, a pura verdade. Eu sofri com o caso dele, porque a gente que é da justiça, a gente vê os pormenores, embora a gente não tenha acesso integral aos autos, você vê indícios, né, e aí você vê também o tamanho da punição. E olha só, gente, vamos colocar a coisa do prisma que é realmente, né, o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos observando condenações de 17 anos de pessoas que vandalizaram vidraças. Aí você tem a fala do Dino, que hoje é senador, é uma coisa confusa, né, foi ministro, é senador atualmente, vai tentar um projeto de lei, e também as falas do Lula ontem, validando isso que eu estou dizendo, de que crimes menores não serão punidos por um projeto que ele vai apresentar. Então, o seu celular vale muito menos que a vidraça do Supremo, porque se você fizer algo contra a vidraça do Supremo, aí você pode pegar 17 anos de prisão como tentativa aí de golpe. Então, existe uma desproporcionalidade de leis, né, então, não estou validando, está errado, está bem errado quem vandalizou as vidraças do Supremo, mas está muito errado também aquele que furta um celular. Não há desculpa, porque no Brasil a gente tem um escalonamento da criminalidade. Então, se permitir coisas menores, com certeza, né, as maiores, elas vão continuar acontecendo. Então, estamos em tempos esquisitos, onde as sentenças não representam a realidade dos fatos. E esses projetos de lei, eu espero que o Congresso realmente pare isso se o Dino realmente apresentar. Agora, falando de Congresso, também hoje, né, lá naquela reuniãozinha, do Barroso com o Lula, o Gonê, aí teve as falas do Pacheco. Olha, gente, eu fiquei tão triste, Pacheco, que decepcionante. Eu já não esperava muita coisa, mas é que realmente ali doeu, né, o senhor falou como se fosse um Brasil que não é de verdade. Parece que o senhor não recebeu os senadores toda hora no seu gabinete falando verdades, o que o Congresso precisa. Porque o Congresso precisa retomar o papel dele constitucional, Pacheco, vamos, né? Ai, 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 pra você. Tô com essa mania do ai, ai, ai. Mas dá vontade, ai, 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 né, já que uma bronca não tá adiantando. Gente, pelo amor de Deus, Pacheco, você não pode sentar nessa mesa, mas acho que já sentou. Então, senadores e nobres colegas aí que estão no Parlamento, no Congresso Nacional, precisa pensar em alguma solução. A gente quer solução dentro das quatro linhas. Então, estamos aguardando a volta do Congresso Nacional. Espero que seja com tudo. É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí, né? Infelizmente, é isso aí. Se você chegou até aqui e puder tá dando essa ajuda aí pra gente, se ainda não deixou o seu like, ajuda a gente aí. E não esqueça de deixar seu comentário, sua opinião sobre este vídeo. É bem triste, né? Mas é a dura realidade do país hoje. Eu queria entender que eles são tão bons assim, eles são tão amorosos, né? Por que tentar esconder do povo a verdade, o livre manifestamento do pensamento que é dado a gente pela Constituição, né? Cada um pague pelos seus atos, certo? Cada um pague pelos seus atos. Nem tudo você pode sair expressando também, né? Da mesma forma que uma pessoa que se expressa ao vivo pague pelos seus atos aquelas que se expressam em rede social. Só que isso não acontece, né? A gente viu um monte de gente aí da esquerda fazer cagada e foi esquecido, foi apagado, né? Ninguém mais lembra, né? Ninguém mais fala nada. Não é que não lembra, não fala nada. Pega o caso da... Já choquei agora aí. Sumiu. Se fosse um site de direito, uma página de direito, ela ia ser desligada. Não foi... Não sofreu nada. Nada, 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 nada. Ninguém falou nada. Falo ninguém, eu falo do pessoal do... Do L aí, né? Pessoal do Barbudinho aí. Não falaram nada. Mas também não era nenhuma página da direita, né? E você pode individualizar as pessoas também, né? Ah, tal fulano falou mentira. Ou até onde eu sei falar mentira não dá cadeia, certo? Mas aí, ó, tal fulano mentiu no seu comentário, tal fulano... Mas não é aquela mentira, assim, que, olha, você não pode falar que o Barbudinho é amigo de ditador. Porque ele é, né? Todo mundo tá vendo aí que ele é. Isso aí não é fake news. Isso aí não é mentira, tá? Não é mentira falar as coisas que o Barbudinho falava, né? Não é mentira. Tem muita coisa que ele falou que eu acho que não pode falar aqui porque pode dar algum B.O. Tem muita coisa em questão de racismo, em questão de sexualidade, né? Ele falou muita coisa aí que o ex-presidente foi proibido de falar. Não é fake news aquilo lá, não. Mas você quer punir alguma pessoa por mentira? Individualiza. Porque você não vai chegar numa pessoa que faz um... um ato ruim aqui na rua. não vai punir a rua inteira por causa do ato de uma pessoa, certo? Você não pode chegar, ó. Vamos destruir essa rua aqui porque teve uma pessoa aqui que falou isso e isso. Não, isso aí não existe, né, gente? Então... Não venha com esse papo furado aí de amor e querer calar a população brasileira que é pro bem do povo, né? Igual quando o Barbudinho falou que o preço de não sei o que lá ia aumentar, mas era pro bem do povo. Falei, nossa! Ele vai aumentar o preço do alimento para o bem do povo. Olha essa daí! Essa aí é difícil de engolir, né? Mas a gente já sabe por que que é. Só os idiotizados que não sabem. Mas a gente sabe.